Design Acabamentos, com duas lojas, lojas aqui e em Teoflotone. Eles são os legítimos representantes da Eliane, que é a cerâmica do Brasil. Eles trabalham com projetistas, decoradores, arquitetos, pessoas que vão com todo bom gosto fazer um projeto para o acabamento da sua casa, né? Porque hoje o acabamento, a gente sabe que tem uma alta tecnologia, da Eliane principalmente, né? E a Design Acabamentos, com essa loja linda em Teoflotone, na Rua Padre Virgulino, e aqui na Avenida JK, no Vila Bretas. Então a gente sabe que essas duas lojas são lojas que realmente atendem com toda a gentileza, com toda a credibilidade, com todo o talento. Aí, lá estou eu em Teoflotone, viram? Gente, o prédio é lindo da Design Acabamentos em Teoflotone. E aqui também, na Avenida JK.